Junto com o Dragon's Dogma 2 nós temos o outro jogo que vai sair no mesmo dia que é Rise of the Ronin Um jogo desenvolvido pela Team Ninja, a mesma criadora do Nyo e que é uma empresa muito boa em criar combates de ação E aqui nós teremos ela em parceria com a Playstation fazendo um jogo de mundo aberto né E é o outro jogo que eu tô muito animado, eu quero ver como eu vou até dividir o meu tempo em relação a isso Mas nesse vídeo eu quero comentar um pouquinho sobre Rise of the Ronin Pra vocês conhecerem um pouquinho melhor o jogo né, alguns detalhes que já foram revelados sobre esse game E a gente vai falando um pouquinho sobre ele aqui no decorrer desse vídeo né Lembrando que a gente tá participando do projeto do Einerd Games né, que é o braço gamer do Einerd ali Onde eu e o Kakala do Ataque Crítico estamos como apresentadores Então apoia esse projeto nosso aí que a gente tá bem animado, clica aí na descrição né, vocês vão me ver sempre por lá tá E vamos falar disso aqui, clica aí na descrição também pra você concorrer ao Playstation 5 aí Já está acabando, estamos aí em torno ali de 70 e poucos por cento né, daqui a pouco vai acabar Então clica aí pra você participar e vem comigo pra esse vídeo Bem, o jogo né, a ascensão do Ronin, ele se passa ali no Japão no final do século XIX mais ou menos né Onde há aquele tipo último samurai né, aquele choque entre a cultura e a tecnologia Onde a gente começa a ter inclusive aquela mescla né, entre samurais utilizando katanas E também as armitas de fogo que a gente vai utilizar aí no jogo né, ela vai ser parte aí do combate do game A gente vai passar por três grandes cidades da era Edo do Japão em um mundo aberto Então é um mundo aberto aí feito pela Tininja, algumas áreas são conhecidas até hoje aí do Japão Como por exemplo Yokohama né, que acho que é bem conhecida E tem outras áreas né, como Kanai, a área Edo que acho que não existe mais hoje em dia né Asakusa, Nihonbashi e Kyoto que é outra área bem conhecida Enfim, a gente tem várias áreas aí no jogo né, no mundo aberto que ele vai abranger cada área com seu estilo Cada área ali com um pouquinho da sua cultura E tem bastante ali né, na história desse game É sobre conflitos políticos, conflitos de interesse e consequentemente existem vários grupos ali né É uma era caótica e começa em Yokohama né, essa história E você vai indo, chegando até outros locais mais avançados né Então essas três cidades aí foram criadas E a gente tem aquele recém, a recém chegada da cultura ocidental ali né Onde a tradição japonesa inclusive, ela é bem ali representada né, fielmente aí na história Então o foco do jogo né, é basicamente um jogo de mundo aberto Com várias cidades que se passam aí na época medieval Junto com isso né, a gente tem algumas formas de se locomover pelo mapa né, que é pra agilizar o processo Uma delas que chama bem a atenção ali é o planador A gente tem uma espécie de planador que eu achei muito semelhante com o Batman Arkham Porque a gente tem o gancho no jogo também Então assim como no Batman, que a gente tem o gancho do Batman A gente consegue tipo, utilizar o gancho para poder pegar mais altura né Tipo tá caindo altura, você vai, utiliza o gancho, ele vai aumentar a sua altitude de novo E você vai e ativa novamente o planador Então é muito parecido com o Batman isso, a gente vai ter bastante uso do gancho O uso do gancho ele é utilizado né, também como um planador Mas também pra você simplesmente utilizar o gancho pra subir telhados E ele também é amplamente utilizado no combate Que a gente vai chegar lá A gente tem cavalos também E uma coisa bem legal que eu vi que você pode emendar Tipo você usa o gancho, pega ali o impulso com o gancho Utiliza o planador na hora que você tá planando Chama o cavalo e você cai com o planador em cima do cavalo Achei bem legal isso aí Então você pode utilizar essas formas aí de locomoção O jogo também possui viagem rápida e alguns pontos que você vai desbloqueando E também é um jogo feito de escolhas Então você tem sidequests E esses sidequests vão te dar escolhas, além da quest principal Isso aí vai mudar um pouquinho o rumo da história do game né E dentro aí ainda desse mundo aberto do jogo A gente tem encontros aleatórios Que você tá andando e algo acontece né E dependendo de onde isso acontecer Esse tipo de encontro ele é único Ele não vai se repetir Então não é tipo assim Ah encontrei um NPC ali Que sei lá Tá machucado né Tá machucado sei lá Lutou com outro samurai ali e tá machucado Esse tipo de evento você não vai encontrar um outro NPC Que aconteceu a mesma situação entendeu Os eventos são únicos e eles não ficam se repetindo Vamos ver a quantidade de eventos aleatórios que a gente vai ter pelo mapa Porque isso pode ser muito legal né Além disso o jogo tem várias atividades Como se fossem minigames que você pode fazer Tipo pista de obstáculo Tem umas areazinhas que você mirar ali enfim E você vai realizando algumas coisas dentro de algumas áreas Como se fosse limpando essas áreas E melhorando a segurança local Então esse que é o sistema de mundo aberto né Ele vai ter a princípio Essa estrutura padrão de mundos abertos ali né Além de alguns eventos aleatórios Devem ter coisas mais marcadinhas no mapa ali né E você vai fazendo Vai realizando essas ações E limpando áreas né Tudo isso aí Composto da exploração Da forma de exploração Dentro do game né E vamos falar aqui Do que eu acho que Pra mim é muito importante Porque é a Team Ninja E a gente tá falando do combate E assim o combate deles Não vai muito longe Do padrão que a gente tem De samurais Ele lembra um pouquinho do Sekiro Né É uma mistura com Mio também A gente tem por exemplo Um sistema de uma barra de Ki Que é bem semelhante ao Sekiro Né A gente precisa atacar os inimigos E também quando os inimigos atacam a gente A gente faz o Parry Que é defender no momento correto E isso vai diminuindo E drenando o Ki desse inimigo Onde ele vai ficando exposto E você consegue tirar mais HP Ou causa uma finalização nele Né Mas também tem uma habilidade Um pouquinho diferente Eu ainda não entendi 100% Como ela funciona Mas se chama Counter Spark Que basicamente é Ao invés de você defender Você aperta o triângulo Que o personagem meio que Cria uma postura defensiva Pelo que eu entendi Né Então tipo ele gira a arma ali E você consegue defender né Ataques que a princípio São ataques que você não consegue Dar parry Então a gente tem né Ataques que você por exemplo Se você defender em cima da hora Com o parry Esses ataques são impareáveis Então você vai tomar dano Né Ou seja na sua barra de postura Também você vai tomar dano E você dando o Counter Spark Né Que é utilizando um outro Botão do controle Você vai conseguir Né Dar um parry nesses ataques Mas o Counter Spark Até onde eu vi Ele aparentemente deve ser lento Deve ter uma animaçãozinha Pra você fazer e tal Não deve ser tão imediato Como o parry né E falando nisso A gente tem vários tipos de inimigos A gente viu uns inimigos grandões Com umas katanas enormes Outros tipos Que parecem um zogro Tem um que utiliza umas garra Tipo do Wolverine Um outro inimigo Que lembra um pouco Até o do Sekiro Né Então a gente tem vários estilos De inimigos Mas não me aparenta Ter inimigos sobrenaturais Aqui Como o Nio Como o Sekiro Eles são inimigos humanos Só que alguns humanos Meio bizarro assim né Então não deve ter Esse elemento fantasioso Na história E a gente tem A série de variedade De Armitias E também O estilo de combate Que é algo que eu falei Até que lembra um pouco o Nio Existem Não chega a ser posturas Aqui como o Nio Que é a postura alta Baixa Aqui elas são conhecidas Por estilos de combate Então tipo São estilos de técnicas De um mestre De um clã Que o moveset Da espada Funciona de uma forma Diferente Né Por exemplo Tem o estilo Mumiô Que chama Aí tem o estilo Hokushito Que também é uma outra Forma de segurar a espada Você dá Movimentos mais ali Na vertical Por exemplo Aí tem o outro estilo Que é o Yaguyo Shinkage Então são vários estilos Diferentes E a princípio Você tem esses estilos Aplicados também Nos outros tipos de armas Porque a gente tem katanas A gente tem lanças A gente tem Tipo Dual katana O mitório Ali da vida Espadas grandes E também A gente tem Ali as armas de fuego Então tem tipo Armite A pistolinha Tem Que é tipo Um lança chamas Ali mais Antiquado Da época Então a gente tem Uma variedade E uma coisa Que eu gostei Desse combate É que Ele parece ser muito Assim Fluido Em questão de você Trocar As coisas Tipo Você ataca Troca o estilo Aí você vai Puxa o inimigo Com o gancho Depois que o inimigo Vai atacar Você vai dar uns Piu 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 Com a pistolinha E aí você Meio que tira ali Cancela o ataque Do inimigo Aí puxa com o gancho De novo Pula Você tem O stealth Também no jogo Que me lembrou Até o Batman Barra Homem-Aranha Ali Que você consegue Puxar o inimigo Com o gancho E eliminar ele Silenciosamente Ou as vezes Inimigos que estão Um pouco mais alto Você puxa eles E finaliza Então você tem Muita mescla Do gancho Dentro do combate E ele parece Algo essencial Ali Pro combate E existe Arco e flecha Também Pra compor Talvez uma abordagem Mais silenciosa Mas enfim Você tem bastante Disso E a combinação De ataques Combos E etc Parece estar bem fluido A Tini já é muito boa Nisso Então é algo que Eu não duvido Que ela vai errar Eu acho que é um negócio Que vai funcionar bem O combate Os movesets Da lança A luta O impacto Da luta Com os inimigos Movimentação Tini já pra mim Ela é muito fera Nisso aí Então eu acho que vai ser Inclusive o ponto alto Do jogo Talvez melhor Que até o mundo aberto Seria o combate De Rise of the Ronin E guys Basicamente é isso Daí o jogo Ele vai sair agora Pra Playstation 5 Dia 22 Mesmo dia Do Dragon's Dogma E esse daí É o Ascensão Ou Rise of the Ronin Chame como você quiser É outro jogo Que eu estou muito curioso Pra jogar Pena que ele vai competir Espaço Com outro jogo Que também é muito bom Cara Eu queria que um dos dois Mudassem a data Mas já está tão perto Que eu acho que isso Nem vai rolar Mas vamos ver Como é que vai ser Eu devo trazer aqui No canal também Um pouquinho Sobre esse jogo É claro E eu fico por aqui Espero que vocês não gostaram Desse vídeo Mas muchachos Eu fico por aqui Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau tchau